Vamos falar um pouco sobre o terremoto lá no Japão? Subiu para 48 o número de mortes provocadas, né? Por uma série de terremotos que atingiu o Japão nesta segunda-feira, logo na virada do ano. As informações foram divulgadas pela TV Pública NHK, citando as autoridades japonesas. Os tremores foram sentidos na Península de Noto, sendo que o terremoto mais forte teve magnitude de, gente, 7,6 graus na escala Richter. É muita coisa. A Agência Meteorológica do Japão. A região encontra, concentra, gente, a maior parte dos estragos e mortes provocados pelo fenômeno. Nesta terça-feira, equipes de resgate continuam em busca de feridos. De acordo com o governo japonês, cerca de mil militares estão trabalhando em socorro às vítimas. Freitas, solta o VT, por gentileza. Nesta terça-feira, como o Wotal, a fila da nossa outra. É, é muito difícil. É, é, é. É, é, é? É, é, é? É, é. É, 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 é. É, é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.